Você sabe que a gente tem que fazer de um jeito que tem que sobrar dinheiro pra gente, né? Não, com certeza, tá? Tô com a lista aqui, tá tudo aqui, tá? Cadê a lista? Tá aqui, ó, bolo. Bolo não tem, bolo a gente vai pegar o que tem aqui, um pedaço que sobrou, tá com chantilly em cima, tá excelente. Mas aí tem um pedacinho muito pequeno. Mas aí a gente fala que é tipo francês, que é chique, pouco. Tá ótimo. Doces? Doce não tem menor necessidade. Doce a gente pega banana, laranja, que Isabela é marombeira. Laranja. Laranja, doce. Laranja, doce, tá? Laranja e banana ou só laranja? Só laranja e banana. Laranja e banana. Tá, perfeito. Salgadinho? Salgadinho não tem menor necessidade, pão de queijo. E o ideal é botar no convite, vende comida de casa. Tá, tá ótimo. Cerimonialista Zé Henrique, eu pensei aqui para o garçom o Emílio, da pipoca, e também o Zé da Birosca. Deixa eu ver, vem pra cá, gente, pra gente treinar aqui e ver se vocês estão... Zé da Birosca, Emílio, pode vir aqui. Deixa eu ver. Postura os dois, vamos lá. Postura ereta. Vai. Deixa eu ver o riso, a boca. Abre um sorriso. Serve uma coisa. Deixa eu ver como é que é... Obrigado. Tá errado já. Tá? O ideal é aqui, ó. É moda, praticamente moda. Serviu pra pessoa. Fez assim, ó. Ó. Voltou. Sentiu que veio alguém... Dá licença. Sentiu que veio alguém esfomeada. Vai assim, ó. Ó. E continua, ó. O ideal... Sentiu que vai vir alguém que vai comer muito, segura o braço. Ai! É uma sem noção, né? Levanta aqui pro cantinho que você não vai trabalhar de... Vai ser mandada embora já já desequilibrada. Olha aqui. Serve... Deixa eu ver aqui. Serve bebida pra ele e ele é bêbado. Vamos ver como é que você reage. Tá. Atende a pessoa. Vai, faz um... Como se tivesse bêbado e falar com... Vai. Você sai fora, bebou? Não, obrigado. Tá errado. Não? Dá licença, você é ruim. O bêbado, você tem... Na festa, com classe, você tem que chegar pro bêbado e falar... Tudo bom, meu querido? Tem como você se retirar, meu anjo? Pra não atrapalhar a nossa vida? Obrigado. Tá. É assim, tá? Vassoura. Pega a vassoura ali. Vassoura. Varre aqui essa área. Deixa eu ver você varrendo. Vai ser aqui. Que isso não, cara? O que é, Violeta? Ai, você se bateu meu pé, cara. Eu vou ficar sem casar, cara. Ai! Você não pode casar, não, sua maluca. Não vai casar coisa nenhuma. Que a última vez que você casou, você trouxe um cara pra cá cheio de dread, riff, cheio de animal em volta, achei até que era São Francisco de Assis, de relance. Que bonito. Muito bonito. Será que eu estou atrapalhando o causalzinho aí? Sabe, gente, eu não consigo entender a coragem que vocês estão tendo pra organizar um casamento como esse. Isso é um absurdo. Não tem como falar com você agora. Porque a pessoa que trabalha no cerimonial, ela dá coió. Ela é tipo o Fernandinho do vôlei. É Bernardinho. Bernardinho, foda-se. Olha aqui. Com a lista de presente. DJ. DJ? DJ não, porque tava muito caro. Agora a gente pode botar a minha caixinha aqui. Então bota a sua caixinha, bota a música sarrada voadora e bota no repeat. Rick, Violeta, será que a gente pode conversar? Não tem como, querido. Tá trabalhando com o cerimonial, não tem tempo pra conversar com você. Bora, Violeta. E a lista de presente? E a lista de presente? A fazer como? A lista de presente tava pensando em falar pras pessoas depositarem dinheiro. Mas aí vai... Mas isso vai favorecer quem, isso? A gente, porque eu vou dar a nossa conta corrente. Excelente. Quem entra com quem na cerimônia? Então, podia entrar Seulo Pércio com a menina Isabela e o Bené entra com Dona Fausta. É sério? É sério que vocês estão levando a sério esse casamento? Isso é um absurdo, cara. Isabela não pode se casar com o Bené. Não tem como. Não tem como. Isso é um serviço remunerado. Isso não é brincadeira, cara. Não tem como. Olha só, Joca. Agora a gente tá aqui fazendo um negócio. Daqui a pouco a gente pode ir lá em casa. A gente pode fazer uma coisa, um sexo. A gente pode... Você pode ficar comigo. Eu não quero isso. Rick, Violeta, por favor, gente. A Isabela, que é a mulher da minha vida, ela vai se casar na frente da minha casa com o dinheiro da minha mãe. Vocês não têm dó de mim? Tenta...